Tem pessoas que compraram online até esse ano, e muitas lojas não abrem seu e-commerce, porque vão brigar com a loja física. Então você vai num shopping, a mesma marca vende em 15 lojas dentro do shopping, e a visão dele é do brilho. Se você montar um e-commerce, ele vai brigar com essas lojas. Então, ok, 15 marcas brigarem pelo produto. Não tem problema, mas se eu montar um e-commerce, eu vou brigar com esse pessoal. Não é bem assim. O consumidor está sempre conectado.